Fala aí galera, eu sou o Chico Falentro, dessa vez para o vídeo pra vocês, muito divertido, de nova aventura, essa série que vocês são pra caramba, então se for possível, deixa aí o seu beijo, já no like e também me siga no Twitter, se for possível, beleza? Hoje estamos aqui com o meu amigo Gui, cadê você Gui? Bob, consultor, podemos consertar? Hã? Bob, consultor, podemos sim! O Gui tá, o Gui tá... Gui, você tá consertando minha casa? Tá feia Você tá consertando que é perfeito já, como? Mas vamos usar onde tá perfeito Ah, o pessoal falou que é bonito, não ficou feia não? Eu tô melhorando É, é então Agora tem varandinha Alguns falaram que ficou feia, mas mesmo assim, não é muito bom você ficar melhorando assim, mas tudo bem Gui, tudo bem Tem varandinha agora Você promete... varandinha? Tem varandinha É sé... ô louco! Nossa, ó, tem um buraco aqui, ó, se eu cair isso aqui, hein? Você vai cair lá Cai! Não vou não Sem graça Tá vendo, tá vendo, Gui? Você fez defeito aí, Gui, você viu? O Gui não é bom construir um jeito, tá vendo? Eu vou construir uma casa quadrada Olha, eu vou cair aqui, vou... Ah, eu entendi, Gui! É pra cair de propósito É, é pra cair na água, besta Ah, tá! Ô, Gui, você é inteligente, Gui, você é inteligente, Gui, parabéns, hein? Mas, pessoal, olha só Não, não, vamos falar com o Gui primeiramente, olha só O que você acha que a gente vai fazer hoje, Gui? Ah, deixa eu pensar Uma máquina de batata Eu também, Gui... Melhor O quê? Uma madura de macaco Ah, não, 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 Gui Hoje, a gente veio pra fazer uma máquina de reviver o dinossauro E a gente vai reviver o dinossauro O que você acha? Não, sim, Gui Ele é do mal É, eu quero que ele seja do mal Aí ele vai poder devorar o Gui Quer dizer, o quê? Quer dizer, nada, não O que você falou, Gui? O Gui, você tá quebrando todas as tochas daqui de casa Às vezes você percebeu O que mandou ele colocar no teto? Ah, colocar no teto Calma, Oxi Eu tô colocando aqui as tochas na parede, então Porque o Gui, né, ele é louco, né Ele vai querer que eu venha mais ainda Tá, eu tô aqui colocando ferro pra esquentar Porque a gente vai precisar de muito ferro, Gui Ó, olha só As máquinas que a gente tem que fazer pra gente reviver os dinossauros É, extrator de DNA Que vai precisar de redstone Coisa que já pegou já É, enquanto a gente tava minerando lá embaixo Lá, depois a gente mostra a caverna pra vocês, beleza? É... É, a gente pegou ferro Já a gente conseguiu redstone Que vai precisar E a gente já tinha vidro Beleza, Gui Ah, eu acho que vidro já tá bom Já, não precisa de mais vidro, não E o que mais vai precisar É, deixa eu ver É, ó, só E a gente vai precisar fazer outra máquina Que no caso é essa daqui, ó Cultivador É... É um cultivador só Que no caso vai precisar de painel de vidro E vai precisar de barra de ferro Só que eu não sei se o vidro normal Tipo, transparente Ele pode ser usado Porque aqui não tô vendo nem o que é essa receita Ah, eu não sei Beleza Mas enquanto nisso Calma, eu não tenho crafting table Cadê a minha crafting table, Gui? Roubei Tá, beleza Beleza, Gui É... Ah! Tem aqui no baú Ah, o que você acha que tem no baú? Porque o Gui é ladrãozinho, né? Ele vai lá e rouba Ai Falei mesmo, falei mesmo O que foi? Ah, eu já tenho já Agora eu tenho duas, Gui Meu Deus do céu Eu vou fazer o seguinte Olha só Eu vou colocar É... É... Eu não sei se painel de vidro Precisa do vidro Normalzinho Ou se precisa do vidro Calma Ah, tá Entendi, entendi, entendi Gui, eu vou pegar um corante por aqui, tá? Enquanto você vai Reformulando a nossa linda casa Que no caso Tava mais linda antes, né? Mas o Gui foi lá Minha chanela Tava não, tava horrível Achei Achei Quem concorda, dito, era um Ah, garabou, cara Mentira A casa não tava horrível Ela só não tava muito bonita, mas Tava ruim E agora tá ficando com o meu toque lindo, maravilhoso Apesar que se fosse por mim Eu destruí ela e construí outra Caramba Você viu como é que... Você viu como é que esse aqui O Gui tá agressivo, né, gente? Você vai fazer por mim Eu destruí ela e eu ia fazer outra É verdade, eu não minto Não minto Será que esse aqui é corante? Não, não é corante Droga Isso aqui é caqui É caqui Eu achei que era laranja Ô, mas caqui é gostoso também Beleza, beleza A gente tem uma... Ele faz que? Não, a casa do Gui A gente tem uma árvore aqui do lado da nossa casa Olha só que legal Não derruba essa árvore aqui Porque ela dá comida pra nós Qual que é a árvore? Não sei Porque se eu falar o Gui vai destruir Eu tenho certeza Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou procurar pela vila aqui É... Algum corante O duro aqui eu não sei Porque eu não tô encontrando nenhuma planta por aqui E agora que eu percebi, Gui Esse bioma aqui da frente morto aqui é meio feio, né? A gente podia Quebrar esse bioma todo de árvore E construir um por cima Não, não, não pode matar a árvore É feio Não, a árvore já tá morta aqui A gente só vai tirar ela de cá De lá e colocar outra nova Entendeu? Aí a gente vai reviver ela, então É, a gente vai replantar Replantar, entendeu? Ah, achei corante Achei corante azul, Gui Calma aí Eu tô indo lá pegar o corante azul Ô, meu Deus do céu, rapaz Eu já tô chegando lá Pã, pã, pã Pã, pã, pã Ai, ai, calma aí Ai, meu Deus do céu Não tá ali a ligue Acho que a minha barriguinha tá Calma, mas será que isso aqui pinta? Tomara que sim, tomara que sim Aí, corante azul Corante azul, beleza Pegar só mais um por garantia Porque vai que no futuro A gente precisa de mais isso aqui Tá, peguei E eu tô chegando aí, Gui É, tô chegando nada, né Porque eu demorei um pouco Pra chegar até aí E o meu kaki acabou, Gui Ah, mas tem kaki aqui Caramba Pé de kaki Não é raro não, Gui Achei que era muito raro Mas ele até que é fácil de pegar Olha só É, porque é bostinho É bostinho Claro que não Bifo de batata Ele cura dois e meio de comidinha, Gui Caramba Ah, não Batata é bifo de batata, né Mas é o que, né Acabou minha batata Ou não Pera aí, eu não sei Será que tem batata minha no baú, Gui? Ah, se tem Não, roubei É, exatamente o que eu pensei Tá, eu tô chegando aí, Gui Sobe a montanha É, sobe a montanha É muito chato Ah, inclusive Eu até esqueci de ver os comentários Da pessoal falando montanha-russa Ou essas coisas Porque eu acabei esquecendo Você devia ter feito uma enquete É verdade Hum Eu vou ver mais pra você Fazer hoje Fazer uma enquete? Não, mas assim, pessoal Olha só Tem aí do lado É, superior direito Uma enquete Falando pra vocês Se vocês querem Montanha-russa Ou vocês querem É, o tomo-água Ou se vocês querem O pula-pula Tá, tá a enquete Tá os três aí E é só votar É bem facinho Não é difícil não Então, então vota aí, gente Nesse rizinho aí Tá vendo Ah, e se eu esquecer de colocar Gente, vocês me lembram aí Porque Mas, é Eu tenho certeza que vai estar aí Eu tenho certeza Eu prometo pra vocês Tá Eu vou, primeiramente Eu vou colocar A, é O colante aqui E fazer O vidro Tingido de ciano Beleza E agora eu vou fazer O painel de ciano E agora Vamos fazer A primeira coisa Que no caso Pode ser Isso daqui Vamos fazer isso aqui Que é mais fácil Eu acho Tá, coloca aqui Vamos colocar Aqui a redstone E colocaremos O ferro em volta Deu 32 ferro Olha, mais que suficiente Pra gente fazer Essa máquina aqui Tá, pegamos um extrator E agora Vamos fazer O meu ciano Então tem que ser Esse daqui Certo? Beleza Vamos colocar aqui O ferro embaixo Que é tipo um suporte Assim E vamos colocar aqui Agora os painéis de vidro Para formar O cultivador Beleza Fizemos aqui As duas máquinas Vamos colocar Deixa eu ver Então É que eu queria fazer Um laboratório Mais pra frente Mas por enquanto Vai ficar por aqui mesmo Tá, vou colocar assim Não, não Assim ficou meio feio Pera aí Quebra aqui Quebra aqui E colocar de outro ângulo Porque assim ficou muito feio Assim É, beleza Assim Não É, não ficou muito bonito Você não tá olhando aqui? Seu safado Tô Caramba Oi, Toto Seu safado Não, mas não tem jeito Ele fica tortinho desse jeito mesmo, Gui O que você me matou, Gui? Foi minha espada Não fui eu Oh, olha só A gente tem o DNA de Carnotauro, Gui Ux, mas problema A gente precisa de Ele é o que? Ai, a gente tem que pegar um celular Pera aí Que celular? O que é, Gui? Foi a internet de Carnotauro Internet Não, o que é, Carnotauro Ele é um dinossauro Carnívoro, Gui Eu acho Tá Mas, Gui Você tem carne Porque a gente precisa de carne Pra gente Vazer um dinossauro Depende O que? Carne de comer É Carne cru Você tem carne cru? Não, é de comer ou não é? É Comer, mas Não exatamente Entendeu? É pra gente dar pro dinossauro Chaco Pra ele nascer Opa, beleza Tá, mas eu preciso de água Primeiramente Então eu tenho que ir lá buscar a água Eu tenho Você tem? Ah, então dá só um Só que tá Já serve, eu acho Dá aí Eu tava fazendo o que? Aquele buraco Aquele negócio aqui, ó Cadê? A água Eita, bugou Ah, tá aqui no coisa Nossa, Gui O homem do céu Vou colocar aqui, beleza Eu acho que só um balde dá, né, Gui? Hum, hum Aí, então coloca aí mais O que mais? Tô colocar Sim Coloca aí, coloca os baldes de água aí Que eu vou colocar na cúbio Eita, nós Só mais um Tchum Tá Deu certo Beleza Progresso Tá cultivando, tá cultivando Progresso tá zero por enquanto, Gui Olha Dez por cento, Gui O dinossauro Olha só Que bonito ele Ele parece Não, 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 não Que stop Não, não, não Sai daqui, sai daqui Sai, 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 sai Por isso que eu falo Ô, Gui, tira essa arma da sua mão, Gui Tira essa arma da sua mão, Gui Ai Ai, meu Deus do céu Olha só Calma, deixa eu ver se tem outro dinossauro Eu não acredito, Gui Para De areia Não, 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 não Dá pra te fazer o dinossauro de areia Dinossauro de areia Calma, o que é dinossauro de areia? O que é? O Gui Tem Tem um Ipsolofodonte Isso aqui é um dinossauro que é, não Esse daqui Eu não sei o que é É porque eu já pode pedir alguma série de dinossauro do pessoal, tá? Por isso que eu sei algum dinossauro E esse aqui É o É o É o E esse daqui eu sei o que que é É um dinossauro bem marcante, Gui Já sei o apelido pra ele Um vai ser polodonte E o outro vai ser liquidificador Você vai entender, Gui Por que que é É muito marcante ele Tá Qualidade 100% E agora, Gui O que a gente faz com esse negócio aqui? Ah, é o Já é o ovo dele Ah, que legal Tá, quanto disso Ah, mas a gente só tem uma carne só Eu não tenho carne Coloca ele aí Tá, não Aqui, Gui, tá doido Ele vai nascer É verdade, por isso aqui vai nascer pequenininho, né? É verdade Coloca aqui Vai, dinossaurinho Ah Ai, mas a gente precisava fazer Calma Aqui que é o livrinho que precisa Pra ver a idade que ele vai nascer Não Acho que não é nesse mod, não É no outro Tá É, aqui não é aqui mesmo Beleza Ô, Gui, como é que faz pra ver a porcentagem dele? Você lembra? Tacando madeira Ô, Gui, tira isso aí de perto dele, Gui Tira Pra ele ficar com esse gordinho O que é que é esse gordinho? O que é, Gui? Ai, meu Deus Pega isso aí Não, você nasce que nem eu Ele vai ficar Ai, eu disse que ele tirei só Opa Pega 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 O Gui, olha só Esse aqui, o polodonte Não, esse daí Eu esqueci o nome É o... Ai, caramba Eu esqueci o nome dele Acho que é o Carnotauro É o Carnotauro, eu acho Eu não lembro muito bem Mas, gente Vamos fazer o seguinte Olha só Quando o dinossauro Ele nascer A gente volta aqui pra vocês Beleza? Então, gente Parece que o nosso Carnotauro Ele nasceu E o Gui já deu um tapa nele, Gui Ai, tem querer Carnotauro, mata o Gui Ai, gostei dele já Gostei dele Tá matando o Gui, eu gostei dele Nossa, gente O Carnotauro, ele é muito bonitinho Olha só Pequenininho Eu vou bater nele Não, não Gui, não pode bater Ele é criança Só pode sentar Não, mas Ele não sabe o que ele tá fazendo, Gui Entendeu? Ele parece um lagartixa Não, ele é muito bonito, Gui Olha isso, gente Como ele é bonitinho Sentadinho Ele sentou É, ele sentou Olha, ele tá deitado, Gui Olha só Que bonitinho Olha, ele tem um chifrinho Assim, muito bonitinho Eu acho que o Carnotauro Ele é carnívoro Pela aparência dele Pelo porte dele Porque ele parece que vai ficar grande Ele parece ser carnívoro Parece o Tiranossauro também Deve ser da família mesmo assim Algo do tipo Fazer uma casinha pra ele Nossa O Carnotauro é muito bonito Eu não aceito imagino De reviver dinossauro, Gui Eles são muito legais Até podia reviver outro, Gui O Duro, Gui A gente não tem muito espaço Pra colocar dinossauro por enquanto, né Inclusive a gente vai ter que fazer Um zoológico pra ele Porque, né, Gui Não, é o arqueológico Um arqueológico? Não, é o zoológico, Gui Pra ele Calma aqui, ó Não Coloca aí, coloca aí Prende ele, Gui Prende ele Só tira essa madeira aqui E olha só, Gui Ele está bonitão aí Meu Deus do céu, Gui Eu nunca achei na minha vida Que eu ia reviver Um dinossauro Em minha série Caramba, que legal Ok, eu acho que não é uma boa ideia Fazer isso aqui, não Por quê? Porque ele vai crescer E ele vai dar uma cabeçada Vai quebrar tudo Ah, então ele aumenta É, então dá uma aumentada aqui Vamos dar uma aumentada aqui É, eu só tenho isso aqui só Para, tá feio Faz tudo feio Ai, meu Deus do céu Caramba O Carnotauro é muito legal, gente Inclusive a gente pode até reviver mais dinossauros Saca só Temos vários dinossauros para reviver por aqui O Gui deu uma melhorada na casa Tá tudo melhorando cada vez mais O duro que a gente não tem mais fóssil Mas É só a gente buscar Não é muito difícil não, gente O duro que a gente tem que misturar Esse DNA aqui que não estão completos Com outros DNA que estão completos, né E eu acho que se eu não me engano Precisa desse combinator Combinador aqui E, Gui Antes de terminar o vídeo Vamos lá mostrar a nossa caverna Porque o pessoal Ele vai ficar tipo assim Ué, onde saiu esses minérios? Onde saiu esse negócio aqui? Eu e o Gui Mineirão pra caramba Então vamos lá mostrar pra eles, Gui Saiu da terra É, de certa forma saiu da terra, Gui Vem comigo, vem comigo Vamos lá Você lembrou onde que é direitinho, Gui? Calma, calma Eu sei Contigo que falou nitro é aqui, ó Vem cá Hã? Cadê você? Contigo que falou nitro, vem cá Contigo que falou? Quem aqui? Ah, tá, tá Vem cá, contigo que falou nitro Tô, tô, tô indo É aqui, ó Tá bom, então Aonde? Viera Tô chegando Tô chegando A gente vem aqui A gente volta pra cá Ah, beleza A gente vira aqui A gente vem pra cá Anda, 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 anda Aí você dá uma averiguada Pra lembrar onde que é Porque eu não tô lembrando Ixi, ferrou Eu acho que o Gui não lembra também Beleza, Gui A gente vai ter que tentar encontrar Isso aí de volta Inclusive a gente minerou pra caramba E a gente nem lembra onde que é mais Porque a gente acabou saindo E eu acabei voltando com tudo pra lá Fechei o mapa Aí o Gui ficou doido Meu Deus do céu Eu vou encontrar O quê? Ainda não Você achou que era, Gui? Não é não Achei Achou o quê? Que era? Ah, tá Calma aí Olha só Eu não lembro onde fica a caverna Eu acho que a gente não vai encontrar hoje, Gui Mas acho que nos próximos episódios A gente encontra e lembra onde que é de novo Porque eu não tô lembrando Inclusive a gente tem que entrar lá Pra minerar mais, mais, mais minério Porque o nosso minério Que tão aqui com a gente agora Não é suficiente pra gente Ficar a vida inteira com eles, tá? Porque é muito pouco Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado de vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão No like Compartilha para os seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui